Esse é meu mano DJ Itabari 011, carra Tá fazendo o oeste pro mundo, porra E aí Gustavo Dião? E aí Gustavo Dião? É porra, quando você escutar a vinheta você já sabe que é o mais brabo da Zé, ó porra DJ M13 Depois do baile que porra de beco, o gom bate ela no meu barra Depois do baile que porra de beco, o gom bate ela no meu barra Taco que bato te doeu o saco, na tua buceta caralho Taco que bato te doeu o saco, na tua buceta caralho Eu não sei o que tá acontecendo, eu só posso estar sonhando Não sei o que tá acontecendo, eu só posso estar sonhando Eu não sei o que tá acontecendo, eu só posso estar sonhando Eu não sei o que tá acontecendo, eu só posso estar sonhando Eu fui dormir pra ela me babando, a porra deu pra ela me chamando Eu fui dormir pra ela me babando, a porra deu pra ela me chamando Esse é meu mano DJ Itabari 011, carra Tá fazendo o oeste pro mundo, porra E aí Gustavo Dião? E aí Gustavo Dião? É porra, quando você escutar a vinheta você já sabe que é o mais brabo da Zé, ó porra DJ M13 Depois do baile que porra de beco, o combate ela no meu barra Depois do baile que porra de beco, o combate ela no meu barra Taco que bato te doeu o saco, na tua buceta caralho Taco que bato te doeu o saco, na tua buceta caralho Eu não sei o que tá acontecendo, eu só posso estar sonhando Fui dormir com ela me mamando, acordei com ela me chupando Eu não sei o que tá acontecendo, eu só posso estar sonhando Eu não sei o que tá acontecendo, eu só posso estar sonhando Fui dormir com ela me mamando, acordei com ela me chupando Eu não sei o que tá acontecendo, eu só posso estar sonhando Fui dormir com ela me chupando